Hey galera, aqui é HoraCartoon, com mais uma teoria para vocês, e dessa vez vamos falar da falecida Pink Diamond, despedaçada pela Rose na Guerra Jean. Mas como é que a Rose teria quebrado a grande Pink Diamond? Em primeiro lugar, o pensamento mais pífio da teoria, como diria Diamante Amarelo, é achar que a Rose simplesmente usou a sua espada para puffar a Pink Diamond e guardá-la naquela bolha que está no templo. Por quê? Bem, aquela bolha é muito mais roxa do que rosa, e é bem improvável que a Rose puffasse a Pink e mandasse outra Jean colocá-la numa bolha. É bem mais possível que aquilo seja uma bolha da metista, e a coloração roxa influencie na coloração da pedra. Além da própria bolha, a pedra não segue o padrão das pedras das Diamonds, já que todas têm losangos no centro, por isso nas representações de a base lunar, são losangos iguais em locais diferentes. Já essa Jean parece ter um formato hexagonal. Outra coisa que prova a insignificância dessa pedra é que em dois momentos a bolha dela está roxa, e em um, ela está branca. Ou seja, se fosse um detalhe importante da série, os desenhistas não cometeriam um erro tão alarmante como esse. E para quebrar essa teoria barra possibilidade de uma vez, o produtor da série Matt Burnett, confirmou ironicamente que simplesmente Diamonds não puffam. Então enfiar uma espada que só puffa jeans em uma Jean que não puffa, é o mesmo que não fazer nada. Até porque, esse foi um dos motivos da Abismult criar o Breaking Point, para que pudesse destruir qualquer Jean, e de acordo com ela, até as Diamonds. Ou seja, exatamente por não puffarem como toda e qualquer outra Jean, as Diamonds só poderiam ser detidas, despedaçando sua pedra. Mas então como será que Rose Quartz despedaçou uma Diamond? Levando em consideração a rigidez que a Rebecca tem com a gemologia das pedras das Jean, o aspecto mais marcante de qualquer diamante, é o de ser indestrutível. Ou pelo menos indestrutível, se tentar quebrá-la com qualquer outra pedra. Por esse motivo, Diamonds não puffariam, e não é uma simples espada que mudaria isso. Seguindo essa linha de raciocínio, Rose nunca sequer faria um arranhão em qualquer Diamond, já que só uma Diamond poderia ferir outra. Bem, vamos às possibilidades. Sabemos que a espada de Rose não serve só para ataques diretos. Steven e Connie provaram isso em Leão 2 ou filme. Aquela máquina de treino atira neles, os tiros são ricocheteados, e um deles é batido, destruindo a máquina. E mais recentemente, em Crack the Wipe, durante o treino de Steven e Connie, ela rebate os dois escudos que o Steven joga nela, contra ele mesmo. O ponto em que eu quero chegar é que, não sabemos absolutamente nada sobre os poderes e habilidades que as Diamonds têm, já que elas são temidas e respeitadas por algum motivo. Então durante a batalha de Rose contra a Pink Diamond, a Pink poderia atacá-la com um poder, talvez semelhante ao do robô de treino, que usando a sua espada, ela usaria contra a própria Pink Diamond, o que destruiria a sua pedra, por ser algo vindo de uma Diamond, sendo capaz de quebrá-la. Mas ainda existe uma possibilidade bem mais complexa que essa, baseada em quem foi a Pink Diamond. Voltando para a base do NAR, vemos que todas as Diamonds têm planetas em volta delas, que provavelmente representam os planetas colonizados por aquela Diamond. White Diamond tem muitos planetas em sua volta, e Yellow e Blue Diamond tem vários planetas também, Mas a Pink Diamond tem apenas um planeta, que foi a Terra, e a bolinha menor a Lua, já que a Elbow confirmou que a Terra era originalmente sua colônia. Por ela ter apenas uma colônia, deve haver algum motivo. Algumas pessoas acham que ela seria uma Diamond mais nova, criada depois da Yellow, Blue e White Diamond, por isso só teria uma colônia. Mas eu particularmente acho que todas as Diamonds foram criadas juntas, por isso lamentariam tanto a morte de uma, até porque, após a morte da Pink, outra poderia ser criada e assumir o seu lugar na Autoridade Diamante. Outro motivo seria a personalidade da Pink Diamond, que seria bem diferente da brutalidade e rigidez que vimos na Blue e Yellow Diamond. Ela seria uma Diamond compreensiva, que não veria precisão em colonizar planetas, e ela teria um pensamento quase igual ao da Rose. E por ser uma Jean racional e compreensiva, Pink Diamond poderia não querer colonizar a Terra, por Rose convencê-la e abrir os seus olhos, como fez com as Jens que se tornaram suas aliadas. Mas a Pink sabia que Homeworld não iria desistir da Terra, nem parar com os planos de colonização e destruição. Então, a própria Pink Diamond teria sugerido a sua morte, mesmo Rose sendo contra e não querendo fazer isso, mas foi como a Garnet disse, a Terra era uma colônia da Pink Diamond, destruí-la era a única maneira de libertar o planeta. Com isso, Pink Diamond e Rose forjaram a sua morte, pois a Pink praticamente se matou, e Rose ficou como assassina, já que, mesmo não sendo o melhor para ela, elas no caso, foi o melhor para a Terra. E talvez, para que realmente parecesse que a Rose a quebrou, a Pink teria transferido por pouco tempo parte do seu poder de Diamond, como a Garnet já fez duas vezes com o Steven, para que a própria Rose conseguisse quebrá-la. Isso explicaria porque mesmo depois da Rose quebrar a Pink Diamond, entre aspas, ela foi 100% contra o Breaking Point, que poderia até, de acordo com a Bismuto, despedaçar as Diamonds e libertar a Terra para sempre. Também existe a Nano e a improvável possibilidade da Rose ter usado o Breaking Point, após a Bismuto ser pufada, para quebrar a Pink Diamond, mas não faz muito sentido, pois se ela tivesse usado, destruiria depois, ou esconderia, mas o Breaking Point estava no mesmo lugar que foi deixado da última vez. E também, a Eobody ter visto quando a Rose quebrou a Pink, então ela lembraria bem mais do Breaking Point do que da sua espada. Então é isso galera, essa foi outra teoria de explodir o cérebro. Deixe o like se você gostou do vídeo e quer mais teorias sobre as Diamonds. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Voltem aqui no card se vocês acham que a Pink Diamond era boa, ruim ou normal. Comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Um, até o próximo vídeo. Bye Tchau. Bye Tchau. . O que é isso?